Agora, deixa eu cumprimentar ela então, que há um tempo, né, eu queria entrevistá-la e fiquei muito feliz dessa oportunidade, porque agora ela lançou recentemente um livro, que é quase um almanac, e que depois no final da pauta eu vou mostrar pra vocês. Tudo sobre o plástico, né, porque o plástico tá em todo lugar e a gente vai contar então como ele prejudica a nossa saúde. Recebo hoje, ela que é nutricionista, doutora em ciências fisiológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo e presidente da Associação Brasileira de Nutrição Materno e Infantil, Andréia Frix. Bem-vindos! Que bom, que Deus é! Prazer meu, a gente se encontra em eventos, em festas aí de amigos em comum, batemos o nosso papo. Estamos sempre juntas. Muito legal, e hoje podendo levar pro público do Você Bonita todas as suas informações, porque quando a gente fala do plástico, gente, e do bisphenol, vou introduzir dessa forma, e aí você dá o seu gol. A gente já colocou aqui algumas vezes essas questões, porém, você fez um estudo amplo, comprovou um monte de coisa, então vem com informações ali novíssimas pra gente, né? A gente publicou, no meu trabalho do doutorado, a gente estudou os efeitos do bisphenol A no organismo humano sob o ponto de vista cardiovascular, Carol, porque o bisphenol A é um disruptor endócrino, então as pessoas não entendem muito bem, às vezes, o que é, todo mundo já ouviu falar de bisphenol A, mas às vezes não pensa o que é, e na verdade o que acontece é que ele é um composto químico que age como um hormônio no nosso organismo, como o estrogênio, que é o hormônio feminino. Então isso tem muito impacto endócrino, muito, tanto no risco aumentado pra aumento da resistência da insulina, diabetes, alterações da tireoide, vários tipos de câncer que estão relacionados mais a essa questão de glândulas, então câncer de ovário, câncer de mama, enfim. E aí na minha pesquisa do doutorado, porque eu sou de núcleo de doenças cardiovasculares, a gente conseguiu provar, pela primeira vez, que o bisphenol A também leva à lesão endotelial, uma disfunção endotelial levando a uma série, a gente desvendou os mecanismos pelos quais isso acontece, levando a uma série de doenças cardiovasculares também, hipertensão, tudo relacionado à disfunção endotelial. Então a gente publicou numa grande revista internacional no final do ano, e aí eu fiz a defesa do doutorado, e a minha ideia de fazer esse livro, Carol, foi pra tentar traduzir pras pessoas o que é isso. Certo. Porque quando a gente fala em plástico, a gente não tá falando só do bisphenol A, a gente tá falando de um universo, são mais de 100 tipos de plásticos que a gente tem, de uma epidemia que tá envolvendo o planeta e que tá voltando pra nossa saúde. Agora me conta, é só o bisphenol que é aí algo que a gente tem que manter mais atenção, ou existem outros componentes que também vocês conseguiram correlacionar aí com esses problemas? O foco do meu trabalho é o bisphenol A, o trabalho no doutorado. Tá. Mas no livro eu faço uma ampla revisão da literatura, onde eu mostro vários outros. Então os fitalatos, os parabenos, muito comuns em medicamentos, como conservadores, alguns pesticidas, então o glifosato, esses, todos esses, são muitos, são muitos componentes. Eles são disruptores endócrinos. Então eu comprovei o efeito específico do bisphenol A em relação a essas patologias cardiovasculares. Mas tem muitos outros estudos mostrando tanto o bisphenol A quanto outros fazendo outras ações. E uma coisa muito interessante, Carol, pro telespectador saber, é que a gente sempre, e aí a gente vai falar um pouquinho das embalagens, a gente fica assim, ah, então é BPA free, tudo bem. Tá tudo bem. Exatamente. No livro eu mostro isso, essas pesquisas me revelaram que a gente, o que a indústria tem feito? Tira o A, porque o público aceita o BPA free, e muitas vezes utiliza o S, o AF, análogos do bisphenol A, que a literatura tem mostrado que tem o mesmo efeito, alguns são até mais potentes. Meu Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com o plástico. Então não dá pra, pra, não tem brecha. Não tem brecha. Não tem brecha. O ideal é a gente evitar ao máximo a utilização do plástico. Vamos lá, quer começar a falar então um pouquinho das embalagens e até do que a gente tem? Porque isso aqui é muito interessante. E aí, pra muita gente é novidade, né, Carol? Gente, aqui tem bisphenol, né? Tem bisphenol. No papel. No papel térmico. Isso é uma novidade. Aqui, acho que todo mundo já tá mais, a pergunta que eu mais recebo no Instagram é assim, ah, doutora, será que esse plástico aqui meu tem bisphenol? Então eu falo assim, gente, o foco não é se esse plástico tem bisphenol, porque ele pode não ter o A e ter outros. Aqui, pelo que eu olhei, eles nem têm o selo do BPA free. Não vem essa informação. Mas mesmo que ele tenha o selo do BPA free, eu sei que ele não tem o BPA, mas ele pode ter outros. E aí, Carol, a dica também é, a gente tá falando do bisphenol, mas os outros plásticos vão ter outros componentes que também são disruptores endócrinos, como eu já falei. Mas e aquela questão do aquecimento do plástico que libera mais? Isso, de fato, existe? Existe. A variação de temperatura, o que acontece com o bisphenol? Ele é uma molécula muito instável, então ele se libera muito facilmente do plástico. E aí, até muito tempo atrás, a gente achava que era só no aquecimento. Hoje a gente sabe que não é só o aquecimento, o resfriar também pode fazer isso. Então o resfriamento também causa isso. Mas, Carol, nas minhas pesquisas eu consegui concluir que não basta isso. Porque às vezes o tempo da exposição do alimento já é o suficiente pra ela reagir com o ácido ou a base do alimento. Entendi, encostar. O ideal é encostar. Lógico que não é uma coisa assim, ah, encostou, contaminou. É uma coisa de tempo. Então você pega uma fruta e aí eu vi aqui, achei super interessante, que trouxeram o PVC, que é um tipo de plástico que também tem o bisphenol A. E aí o que é comum a gente ver no supermercado? Às vezes a gente paga mais caro pra comprar a fruta selecionada na bandejinha de isopor, que também é um tipo de plástico. E às vezes ela vem até partida e vem o filme por cima. Então essa fruta com certeza vai estar muito mais contaminada do que aquela que você pega e às vezes coloca rapidamente numa sacola. Então o tomatinho e o cereja que vem nas caixinhas também. Então, eu acho que o ideal é a gente comprar como antigamente. O ideal, aliás, é a gente levar a nossa embalagem, né? Porque tem toda essa questão ambiental que a gente precisa falar. Nesse caso, eu já vi também, vamos falar então, que isso aqui tá muito presente, né gente? Muito. Não tem como. De algumas marcas que já oferecem essa questão do bisphenol free. Pensando então em outros problemas do plástico como um todo, não seria interessante. Não seria interessante. O ideal é a gente evitar o plástico. Mas e se ele não encostar na comida? Não, aí ele vai... Aí tudo bem. Tudo bem. Ele não vai migrar, ele não vai voar. Ele vai ter que ter alguma coisa pra transmitir. Certo. Mas eu acho que aquilo que a gente... O meu lema é, Carol, aquilo que a gente consegue substituir, evitar o plástico, a gente deve evitar. Melhor. Melhor pro planeta e pra todo mundo. Então, até pra gente pensar em alternativas que sejam possíveis, né, pra todo mundo. Então, por exemplo, me veio na cabeça aqui o meu bol de salada lá, tal, que lava um montão, deixa tudo bonitinho, lavado. Algumas pessoas colocam em saquinhos plásticos. Então, melhor não. Vamos colocar num bol de cerâmico ou de vidro. Ou de ácido inoxidável. Inoxidável. Aí a gente pode colocar aquele papel folha pra manter. E aí põe assim em cima. Aí menos pior. Pode ser, uma alternativa. Isso também eu falo sempre pras mães, porque as mães perguntam assim, e meu lanche? Ou você mesmo, carregar sua marmita? Ou vai levar pra escola? Como é que eu vou levar no vidro? E aí eu vou dar uma dica muito prática, assim. A gente pode utilizar... É lógico que se uma pessoa vai levar um lanche, uma coisa muito rápida, Carol, possivelmente não vai ter tempo pra ele migrar. Mas pode acontecer também da gente precisar de um tempo maior. Então eu falo assim, se em todo caso você for precisar de um plástico, utiliza o bisfenol free, e compra o plástico um bisfenol free, porque pelo menos o bisfenol A a gente sabe que não vai ter. E aí você pode colocar um tecidinho, por exemplo, como uma barreira, um lencinho. Dá pra fazer isso no lanche do filho pro colégio, por exemplo. Mas hoje já existem umas marmitinhas de ácido inoxidável também que são bem utilizadas, Carol. Então aquele lance de colocar num tecido mesmo e dar aquela amarradinha, tipo piquenique, nananã, funciona. É bem interessante. E aí coloca assim na lanchona. Funciona, porque é uma barreira que a gente faz. E em casa eu tenho uma dica também muito legal, Carol, que é a gente utilizar de vidro. Então aqui a gente tem a vasilha de vidro. E a gente tem essa vasilha, a tampa dela é livre de bisfenol A, eu acredito que seja. E aí o que a gente faz? Ela tem de vários formatos e várias marcas. Você compra de vidro mais fundinho, enfim, vai guardar um feijão no freezer. E aí o que você faz? Você utiliza o vidro, não encosta até a tampa, porque aí você tem um espaço pra ele solidificar e crescer de volume. E ele não vai encostar. E aí você tampa e não vai ter esse contato. E não tem o contato. Não tem esse contato. Que legal. Essa aqui é minha, inclusive. Tá de parabéns, porque é de vidro. Nossa, eu amo. Essa é de vidro. E aqui a gente tem de alumínio, que muita gente não sabe, Carol, mas algumas podem ter o revestimento interno de bisfenol A. Porque eles usam a resina epóxi que tem o bisfenol, às vezes como um revestimento. Então não é tão boa? Não é tão boa. O ideal seria de aço inoxidável ou de vidro. E a gente tem as latas, que eu acho que a gente tem que lembrar também, porque muita gente, além de todos os malefícios da questão do enlatado, do industrializado, a gente tem a questão porque elas são revestidas internamente. Ah, e elas têm também? Tem, bisfenol A, porque elas são revestidas como essa resina epóxi. E a grande novidade pra muita gente, Carol, eu acho que vai ser novidade pra muita gente, é a questão do papel térmico. Porque o papel térmico, ele tem essa camada, essa poeirinha que sai nele, e ele tá presente na vida de todo mundo, né, Carol? Você vai na academia, você pega, tira um extrato, pega o comprovante. Então a gente tem que evitar, a gente tem que pedir por SMS, a gente tem que evitar de alguma maneira. Porque essa poeirinha que vem nele, possivelmente, ou é o bisfenol A ou é o bisfenol S, que tem sido muito utilizado pela indústria também. E aí, se tiver, a gente pensa num funcionário, por exemplo, que trabalha num banco, já tem alguns países desenvolvidos que eles utilizam um tipo de luva pra proteção. Ah, que interessante. Porque a gente, mas você imagina quem trabalha num lugar que fica o tempo todo tendo contato. Estacionamento. É, e às vezes passa um alquinho gel, passa um creme hidratante, isso potencializa em até sair 100 vezes a absorção. Mentira. Porque ele é lipofílico. Agora sim, encostei. Se eu lavar, diminui o impacto, não, assim, encostou realmente você tá tendo contato e tá sendo absorvido? Foi pela pele, ele vai ter um contato, ele vai ter uma absorção. É claro que você pode lavar pra tentar, passar um sabão, alguma coisa assim, pra tirar o quanto mais rápido. Mas ele tem uma absorção. Gente, que interessante. E assim, consequências, é aquilo que você disse que tá tudo no livro. No livro. Tanto questões cardiovasculares quanto problemas endócrinos. E a gente tem que pensar que a gente não tem só esse contato. A gente tem muitos outros contatos com alimento, com cosmético, com tudo que tá ao nosso redor. É todo dia, né, gente? Exatamente. Vamos colocar a perguntinha do público já na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Gustavo. Um beijo pra você. Quais os riscos, então, a médio e longo prazo pra nossa saúde ao usar produtos que são de plástico? Vamos lá, Déia. Vamos enumerar todos, então. Pois é, os riscos são todos esses que a gente falou aqui. São riscos... Quando a gente é exposto, também depende muito da fase da vida, Carol. Na gestação e infância, esse risco é ainda maior. Naqueles primeiros mil dias, o risco a longo prazo é maior, porque é uma fase ouro do desenvolvimento humano. Mas pra todos nós tem um risco. Então, o risco é que a gente é exposto todos os dias com doses, subdoses muito pequenas do bisphenol e de outros disruptores endócrinos. E eles vão no nosso organismo fazendo pequenas alterações. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai ou acelerar algumas doenças, antecipar algumas doenças, ou talvez, pelo que a literatura mostra, e aqui tem muitas referências sobre isso, é desencadear várias doenças. Então, doenças endócrinas, cardiovasculares, alguns tipos de câncer, como eu já também falei. Então, a gente tem que entender, Carol, as doenças estão mudando, né? Pois é. O cenário mundial tá aí. A gente vê hoje vários tipos de câncer que antes a gente só via em pessoas muito mais velhas. O próprio câncer de mama, né? Todo ano vem antecipando aí o protocolo. Por quê? Porque está antecipando mesmo o surgimento da doença e ele mostra, ele tem tropismo por célula gordurosa, pela gordura, ele tem filia. Então, na mama é um lugar onde ele se deposita mais. Olha isso. Inclusive, na mulher, por exemplo, que está amamentando, ela pode estar transmitindo, passando através do leite, o bisphenol ácido, ela tem um acúmulo. E a pessoa que tem um percentual de gordura corporal maior, maior que o ideal, ela tem mais risco de acumular. Também, olha, gente. E eu já ouvi até casos de mulheres que não estavam conseguindo engravidar. Exatamente. Foi excelente você ter lembrado disso, porque a infertilidade está crescendo muito, não só em mulheres, quanto em homens. A gente sabe que cai todo ano a qualidade do esperma, a questão da ovulação também da mulher, endometriose, tudo isso. Essa parte de fertilidade é muito bem conduzida na literatura em relação ao bisphenol ácido. Tanto, Carol, que eu fui estudar cardiovascular, porque do ponto de vista endócrino, isso já é muito consagrado na literatura. Em alguns países, ele é banido já. No Canadá, por exemplo, é banido já há alguns anos. Olha só. Mas a gente tem muita coisa para lutar ainda. É isso. Tem mais perguntinha do público? Quem escreveu para a gente? Na tela. Obrigada, Simone. Um beijo. A caixa de água que é de plástico com ação solar libera também o bisphenol? Muito provavelmente, Carol. Muito provavelmente sim. E não só a caixa d'água, mas também aquele galão de água. Tem gente que acha que é muita vantagem usar água mineral em casa e é muito comum, mas aquele galão de água, ele tem bisphenol ácido e a gente tem que pensar que ele viaja o Brasil todo. Ele aquece, ele resfria. Então, muito provavelmente, ele vai ter. Se eu pegar essa garrafa aqui, por exemplo, e ela estiver contaminada, não dá, Carol, para eu afirmar 100% aqui vai ter, aqui não vai ter, porque é o tipo de plástico que a indústria vai usar. E muitas vezes eles nem usam o policarbonato, que é o plástico ou a resina epóxi, mas usa o bisphenol como antioxidante, porque ele dá uma liga no plástico, ele é muito barato e ele dá um resultado muito bom. Então, se eu chegar aqui e essa aqui, de fato, estiver contaminada, se eu jogar ela ali fora a água e colocar outra, ela não está imediatamente contaminada. Mas essa água que está parada aqui, provavelmente vai estar contaminada. Poxa vida. Na tela, perguntinha do público. O assunto é imenso, né? É imenso. Mari, obrigada, um beijo. Ai, que bonitinhas as fotos. As mamadeiras de vidro são melhores, então, para a saúde do bebê? É, as mamadeiras de vidro saíram, né? Depois, agora a gente tem uma tendência que elas voltem. Ele foi banido do plástico das mamadeiras desde 2012. Existe uma legislação aqui, porque até então, Carol, e ele, por exemplo, está relacionado à menarca precoce. A gente tem uma geração de meninas que estão menstruando cada vez mais novas e a gente tem que pensar que muitas tomaram na mamadeira também, né? Porque até 2012 não tinha essa preocupação. Então, hoje, a mamadeira, teoricamente, a princípio, ela vem sem o bisphenol A. Não sei se tem algum outro contaminante ali, algum outro contaminante, mas eu acho que a de vidro seria, sim, uma opção. A melhor opção sempre é o aleitamento materno, mas, nesse caso, seria, sim, uma opção. Uma opção. Perguntinha. A ideia é demais, hein, gente? Keri, beijo, obrigada. Os pontinhos de silicone têm essas substâncias? Os potinhos, desculpa. Os potinhos de silicone. Carol, eu não tenho certeza absoluta se todo silicone tem o bisphenol A, mas, certamente, ele tem outros tipos de plásticos, porque ele é um plástico, ele tem outros tipos de componentes químicos. O quanto isso libera ou não é uma coisa que a gente tem que pesquisar, porque, na maioria das vezes, eles vêm com um selo, um atestado da própria indústria, do fabricante. É, do fabricante. E aí, a gente tem que pensar numa outra questão, porque, geralmente, as mães usam aqueles coloridos. E aí tem a tinta também. Então, eles vão pro forno, alguns deixam cheiro. Às vezes, você vai assar um bolo, isso já aconteceu comigo no passado, quando eu usava. Se tem cheiro, Carol, alguma substância química saiu. Entendi. Então, na minha opinião, não é uma boa opção. Ai, gente, que coisa, né? E a gente usa esse silicone como uma alternativa pra não usar aquele que gruda pra botar menos gordura. É. Então, logo, né, você vê... Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Vamos colocar... Ah, não, Glaucia perguntou, diretora, da questão do isopor, então, das bandejinhas, esse contato. O isopor também é um tipo de plástico, e aí a gente não vai saber, literalmente, se ele libera o bisphenol A, mas ele é um tipo de plástico. Então, eu acho que a gente também tem que usar... O isopor ainda tem uma outra questão, que ele polui muito o ambiente, né, Carol? Ele é muito utilizado. A gente tá falando aqui muito na questão orgânica, mas a gente tem que pensar na questão ambiental. A gente tem uma realidade hoje, que a gente tá matando os peixes, os animais, a gente tá contaminando o ambiente, até nos ursos polares estão contaminados com microplásticos. Você já ouviu falar em microplásticos, Carol? Não. Então, isso aqui é o plástico que a gente vê, mas existe o plástico que a gente não vê. Então, por exemplo, um ciclo de lavagem de roupa numa máquina de lavar pode liberar até 700 mil fibras de microplásticos no ambiente. Um único ciclo. Por quê? Porque a nossa roupa, que muitas são de origem plástica, nylon, enfim, elas vão liberando esses microplásticos. E também os pneus dos carros que vão tendo atrito vão liberando moléculas que são plásticos com que tem menos que 5 milímetros, Carol. Isso já é um assunto, assim, é onde a ciência está hoje. Porque a gente percebe que, por exemplo, na Antártida foi pego microplástico, presença da neve com microplástico. Chás, sal, água com microplástico e eles podem chegar a nanomoléculas e penetrar numa organela celular. Eles podem entrar na nossa célula e a gente hoje pode estar começando a ter uma fisiologia alterada não só pelo bisfenol A, mas pelo próprio plástico que entra na nossa célula e que a gente colocou no ambiente. Então, é uma questão ambiental. E que o nosso corpo, obviamente, não reconhece. Não reconhece, obviamente, não reconhece. Tem tantas coisas que a gente fala aqui. Sim. Falei pra vocês que é quase uma bíblia? Ah, já, já vou mostrar. Dá tempo demais, né? Na tela. Um beijo, Joana. Obrigada. Podemos usar o papel alumínio de cozinha com tranquilidade ou devemos nos preocupar com ele também? Deve se preocupar com ele também, porque o alumínio também contamina a gente. O alumínio, por exemplo, presente no desodorante, a gente tem que buscar cosméticos, Carol, sem alumínio. Então, se a gente cozinha com papel alumínio, ele também está contaminando o alimento com o alumínio. Então, o ideal é a gente evitar. É evitar. É. No final, assim, eu acho que a gente vai dar dicas práticas que você separou e vai contar uma coisinha do Kefir, que é bem bacana pra gente fechar a pauta, que eu costumo dizer, né, com as entrevistas e tendo esse prazer aí de poder passar pro público alguém com tanta experiência como você, né, Deia? A gente não consegue também viver na bolha, né? Sim. Então, eu entendo que esse assunto vem, todas essas dicas vêm de uma forma pra gente diminuir mesmo o impacto e, em algum momento, vai acontecer, mas menos do que quando a gente não sabe, né? Exatamente. É essa a ideia. O conhecimento liberta, né, Carol? O conhecimento liberta. Eu falo, assim, pras pessoas que me perguntam, não precisa ficar enlouquecido porque, ah, eu tenho um filho autista, por exemplo, eu tenho muitos estudos mostrando a relação dos disruptores endócrinos com o autismo. Ah, eu tenho um filho autista, será que foi o plástico que eu usei na minha gravidez toda? Não é pras pessoas saírem alardeadas. No final do livro, eu falo muito sobre isso. É pra gente dar um stop da agora pra frente. A gente tem que entender o que a gente vai fazer com as próximas gerações, com o ambiente que a gente tá deixando pra eles. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer e eu acho que é o conhecimento que liberta a gente pra fazer isso, né? Maravilhosa. Vamos fechar com aquelas, com as diquinhas, então? A Deia separou algumas diquinhas bem legais. Olha lá. Na tela. Aqui, estou aí tudo que podia e que não podia. Então, vamos lá. Evite a utilização de plásticos, utilize sacolas reutilizáveis, carregue sua própria garrafinha de vidro ou de material atóxico, diga não aos canudos e talheres descartáveis, armazene alimentos em recipientes de vidro ou aço inox, elimine enlatados, invista em comida de verdade, evite papéis térmicos e preferência por cosméticos mais limpos, como você explicou. Vamos encerrar falando do Kefir? Vamos encerrar falando do Kefir. No meu trabalho do doutorado, eu utilizei, junto com esse tratamento que a gente fazia com o Bicfenol A, o Kefir. E a gente conseguiu comprovar que o Kefir, ele minimiza e em alguns aspectos ele impede essa ação do Bicfenol A. Esses efeitos não aconteceram, cardiovasculares. E a gente entende, no meu trabalho do mestrado, que não era com Bicfenol A, mas era com hipertensão, eu também mostrei isso. Por quê? Porque o Kefir, ele é um antioxidante. E o Bicfenol A, ele e todos os disruptores endócrinos, eles aumentam o estresse oxidativo. Eles oxidam o corpo. E aí, quando você tem uma bebida, que é um alimento, que ele é antioxidante e que ele ajuda o seu microbioma, que é a sua flora intestinal, ser mais saudável, você consegue detoxificar melhor, absorver menos e ter menos impacto. Olha que legal. Isso é pauta pra gente conversar sobre o Kefir, né, Carol? Com certeza. Porque realmente é um super alimento, é acessível e tem muitos benefícios pra saúde. Eu já te convido a voltar pra falar do Kefir e eu acho que minha diretora vai concordar comigo. Eu acho que merece uma pauta bem legal a respeito da questão do autismo, pra você vir falar com a gente o que você já tem pra gente ajudar. O Kefir, Carol, só alertar, não é tomar e curar. É um hábito, é o consumo crônico, assim como os disruptores endócrinos levam tempo pra levar essas doenças pra gente. Tá aí. Deixa eu agradecer que estourei tudo que podia e que não podia, mas tô feliz demais de recebê-la. Gente, o trabalho da Andréia é fantástico, vai segui-la no Insta porque é assim, é demais mesmo. Arroba Andréia Frix, com S no final, tá? Andréia Frix, tudo junto. Tem o site andréiafrix.com, onde encontra o livro. O livro é esse aqui, ó. Ai, que lindo. Você precisa saber. Ficou bonita essa capa, ficou muito de bom gosto. Parabéns. Obrigada, querido. E cheio de informações de qualidade, viu? Obrigada, muito obrigada, Carol. Eu, ó, muito respeito por você. Obrigada. Que bom que o público pôde ter essa aula. Obrigada, viu? Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí